Música Desde que te vi Fiquei presa a ti Algo em ti Me fez ficar Poco por ti E foi assim Que eu fiquei Quanto é que nunca Eu quero estar Mais perto do teu olhar Quero gritar Para o mundo olhar Quero te levar Aonde ninguém Quero te levar Até o ar faltar Tudo o que eu sonhei Tu existe muito Mas não há ninguém Em ti me encontrei Agora não quero que te vá Diz que te vi Fiquei presa a ti Algo em ti Me fez ficar Louco por ti E foi assim Que eu fiquei Quando tu creio Eu quero estar Mais perto do teu olhar Quero gritar Para o mundo olhar Quero te levar Aonde ninguém Quero gritar Até o ar faltar Até o ar faltar Não quero que te vais Oh Não quero que te vais Não quero que te vais Não 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 Quero que te vais Não quero que te vais Não quero que te vais Não quero que te vais